Esse aqui meninos de 2000, só tem milhões na internet, você entende? Então, é o que uma boa empresa tem que estar tendo para o Bobo conseguir gerar o seu dinheiro. Olá, ricos, meus tigas! Aquele vídeo ali é para todos os empreendedores caverdianos que querem saber o que você pode fazer para gerar mais dinheiro com suas empresas. Então, já ouviu aquele vídeo ali até o fim para você não perder nenhuma informação. Meu nome é Monique Mendes e bem-vindo na The Money Lounge. Desde que nós não nasce no treinado para nós sermos empregados. Desde o princípio, nós estamos no treinado para nós ir à escola, para nós estudar, para nós ter diploma, depois para nós buscar trabalho, para nós trabalhar a maior parte da nossa vida, para nós termos dinheiro para nós viver. Bom, se eu tenho sorte com a vida e com a saúde, eu trabalho até o que eu vou fazer o vídeo. E agora, se eu já vou fazer o vídeo, eu vou ter a forma. Seguinte, eu não tenho trabalho, mas o governo está pagando um bocadinho de dinheiro. E bom, eu vou poder gozar a liberdade, vou poder viajar para eu conhecer outros países, vou poder ir para a festa todo dia, toque manche, bom, eu vou ir livre para eu fazer a minha vida, sim, mas eu acredito para eu conseguir esse trabalho para o dinheiro mais. Que a vida ali própria é uma coisa que está ensinada o mundo inteiro. É que são os nossos covardianos, não. Que ali é mundial. Hora que não ouve que as coisas ali não está falando, uau, que sabor é essa? Trabalha durante a vida para o dinheiro. Hora que eu vou virar vídeo para o que eu vou ter a conta de gozar para a liberdade e a vida. Tinha alguém que pensa que ali é a única e melhor coisa que alguém pode fazer para gerir esse dinheiro para construir essa vida. Mas se eu vou pensar que eu vou usar ali direito para o dia, mas que ali é que eu não sabore. Trabalha a maior parte da vida para o dinheiro é uma forma de escravatura. Você vai usar o sacrifício que eu vou usar na vida que tem mais valor que o tempo. Para as coisas que eu vou virar, que o tempo quase já acaba para eu conseguir dar liberdade de bagulhar para a vida. Que sabor é essa? Ah, sério? Eu acho que ela está direito. Alguém beijo está gostando de vir acima de alguém novo. Mas você prefere viajar para o conto de outros países na hora que você está novo ou na hora que você está beijo. Mas você prefere ir para festas na hora que você está novo ou na hora que você está beijo. Mas você prefere gozar de seus filhos na hora que você está pequeno e no pé ou na hora que você está morando em suas casas. Ah, meninos. Será que ele é pior aceita que tem para agir e dinheiro para alguém construir essa vida? Trabalha durante a vida para o dinheiro que quase que está chegando ao vivo. É que eu não sabore, não. Será que tem uma outra alternativa de agir e dinheiro para construir a vida? Sempre passa durante o tempo de vida que você trabalha para o dinheiro? Bom, horas que me perguntam a alguém que lhe está respondendo. Sim, tem outra alternativa. Sim, se você ganha loteria, se você ganha dinheiro no cassino. Basta estar dando resposta só de que você tem que estar dado o dinheiro. Mas eu falo que tem outra alternativa, sim. Riqueza é uma coisa que é para o dado ou para o achalho. Alguém pode construir essa riqueza. E a melhor maneira de construir por riqueza é para abrir por empresa. Eu falo que é uma coisa imanente, mas eu falo que é uma coisa imanente, mas um vez o salário é limitado. Para aqueles alguém que fazem grandes riquezas, milhões de euros. Que é alguém que está confortável com o seu salário. Para aqueles alguém lhe, aquele vídeo lhe é para o bom. Sim, eu falo que naquele outro vídeo lhe, a abrir por empresa é uma das melhores maneiras de fazer o seu dinheiro. Quase todos os milionários se enriquecem através dessas empresas. Mas é que toda empresa que está enriquece alguém na comunidade cabo-verdiano está seu. Mesmo os seus empreendedores que vivem, mas pior do que alguém que trabalha como funcionário que recebe salário limitado. Nós tudo não contem que os empreendedores que trabalham mais de 10 horas por dia, eles têm um bocadinho de dinheiro quanto sobrevivem. Ou aquele empreendedor que se negocia quase que gira nenhum dinheiro. Então, é o que a boa empresa tem que ter para o bobo conseguir gira o seu dinheiro. Bom, o bom negócio tem que ser SENTE. Deixa eu explicar o que é SENTE. SENTE é uma abreviação de controle, entrada, necessidade, tempo e escalabilidade. Se a boa empresa tem tudo o que é 5 pontos ali, tem uma boa chance de fazer milhão de euros. Boa empresa. Já começa a te explicar o que é C de controlo. Boa empresa é de boa e boa que tem que estar em conta de tudo. Boa empresa tem que ser a maior parte independente. Quase ninguém é que é 100% independente, mas que a boa empresa é bom negócio depende de outras coisas demais, como é que ela tem um fraquíssimo negócio. Por exemplo, a boa empresa está vendendo roupa de AliExpress na boa loja, na Cabo Verde, na Portugal, não sei o que. A boa empresa está em controle do negócio. Se a boa loja está vendendo direito, está gira o seu dinheiro, mas que esse tipo de empresa ali, que está conseguindo sobreviver longo de tempo. Bom, olha, se uma coisa acontece com AliExpress, a boa loja já chumba. Que esse tipo de empresa ali, é que a boa está em controle, mas é AliExpress que tem controle de boa empresa. Se ver o caso, AliExpress vai fazer bastante, a boa também vai ter nada de bem demais. A AliExpress vira a fazer roupas cabelho, a boa está perdendo cliente, bom, olha, a boa está vendendo roupa cabelho. Ou, se AliExpress foi envolvido num escândalo, que o mundo inteiro está a falar boicote AliExpress, a boa empresa também está a sofrer o morrer a bobo está vendendo roupa de AliExpress. Ou, se ver o caso, o contentor cheio de roupa de AliExpress já perde na mar, já fica sem vendendo. Já nos entende, mas ter controle na boa empresa é muito importante, que a boa deixa ninguém aguenta a carteira. Ok, não continua na E de entrada. Para ter grande sucesso com o bom negócio, o bom negócio tem que ter uma entrada difícil. Seguinte, se alguém está fazendo um negócio em cima de boa, você tem a sua concorrência. Você tem que fazer uma coisa especial para destrinçar o bom negócio daquele outro. Você tem que ter um motivo que alguém está vendendo na boa loja, que está vendendo naquele outro. Ela que a empresa está começando a deixar esse preço, então você está fazendo um ganho mais. Vende produtos de preço cada vez mais baixo, que está enriquece alguém. Então, você tem que estar em uma área que é difícil para outro alguém abrir um negócio em cima de boa. Nós tomamos um exemplo no Facebook. Tem várias outras redes sociais, mas o meu bom nunca conseguiu começar uma plataforma melhor do que o Facebook. É pouco alguém que sabe fazer uma plataforma em cima de Facebook, mas se mereguem fazer TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Mas é pouco, concorrência é pouco. Nunca tem 100 plataformas em cima de Facebook. Já andam os 12 exemplos de um negócio que tem entrada fácil e difícil. Um exemplo de negócio que tem entrada fácil é vender roupas. Se crer roupa é uma necessidade, mas todo alguém está vendendo roupa. Se você está vendendo um tipo de roupa especial, que você está fazendo com a boa loja, alguém está comprando um, dois, três jogos de roupa na boa loja, é para a boa loja de alguém que está em si, gasto, cheio de roupa, só de marca. Então, naquela área tem muita concorrência. Mas se você abre um negócio que tem entrada difícil, você tem menos concorrência, assim você pode pôr o preço mais alto. A boa garrafa de água não é um lugar cheio de supermercado e barato, mas uma garrafa de água no deserto é mais caro. Já não se entende? Um exemplo de uma empresa que tem entrada mais difícil, uma loja que está bem de caixão de moto. Aquela é uma coisa tão especial e é uma coisa que caira alguém que sabe fazer, né? Se alguém sabe fazer, é pouco alguém que tem coragem de trabalhar naquela área lá. Se bobo tem concorrência, é pouco que bobo tem. Nós pensamos que ali, quanta loja ou fábrica faz caixão de moto que bobo conhece? É pouco. Por isso que o preço é alto. Além daquilo, caixão de moto é uma grande necessidade, como morte é certo. Alguém está morto todo dia. Canto que a corona estava alto, morreu alguém. A bolina Holanda tem empresas que fazem mais de um milhão de euros. E olha, naquela pandemia, morreu de todo santo dia. Aí, estudo em minuto, é vendido caixão. Fábrica de faz caixão 24-7. Ok, não continua com o N de necessidade. Bom negócio tem que estar vendendo uma coisa que alguém está misto. Que ele está podendo ser qualquer coisa. Só uma coisa que é necessidade. O povo sabe, como alguém está misto, tem que estar ouvindo, como você está falado. Que queixa que alguém está dando. Como alguém tem o fastio dele. Como alguém está querendo melhor. É lá que o business está. É assim que o empreendedor tem que estar pensando. Para morrer baixo de queixas, estão em necessidade, uma oportunidade para o povo resolver aquele problema. É lá que o dinheiro está. Um empreendedor sempre está buscando resolver algum problema. Você está vendendo aquela solução. Para ser empreendedor, você não pode inventar uma coisa nova ou não. Você não pode inventar. A única coisa que você está fazendo é resolver um problema e vender aquela solução. Aquele problema pode ser um problema grande, mas também pode ser um problema pequeno, um problema simples. Ou até pode ser uma coisa que já existe, mas a boba está fazendo de outra forma, que também fica mais melhor. Por exemplo, nós todos não estamos a usar Facebook, assim é? Mas assim é, alguém inventa Instagram, TikTok, Snapchat, que essa plataforma lá é quase cima do Facebook, mas tem sua especialidade. O que você quer falar é para a boca que deixa outra empresa intimida. Não. Se o bobo quer abrir um negócio sem aquele que o outro alguém, faz ele então mais melhor. Ok, agora não passa para o T de tempo. Meninos, tempo é uma coisa que é mais importante do que tudo. Tempo é vida, vida é tempo, nos tempos no mundo é limitado. Então, por isso, nunca está querendo passar tudo nos tempos no mundo, só está trabalhando para o dinheiro. Se o bobo tem uma empresa, a empresa tem que estar trabalhando para o bobo. Não é bobo para o trabalho, para a empresa durante a vida, não. Seguinte, a empresa tem que estar chegando a um ponto que está fazendo o dinheiro, sem o bobo passar horas, mais horas, para a empresa. Já não se compreende? Meninos, tem empreendedor que tem grandeza, como eles têm suas empresas, eles têm liberdade, não sei o que, mas eles passam horas, mais horas, trabalham nas suas empresas. Eles têm suas famílias, têm suas mulheres, têm suas mulheres, têm suas mãos, eles têm suas mãos. Esse tipo de negócio, ele está riquindo. Ele está trabalhando durante a vida, para a forma, na hora que ele está bem. Para o negócio, ele tem que conseguir descalocar com o tempo, para conseguir gozar da riqueza, da vida. Senão, ele é escravo de dinheiro. Ele está querendo, ele está detado, para o negócio, para fazer o dinheiro. É que esse tipo de negócio, que está põe um ar de milhão de um dia para o outro. Um exemplo de um negócio, descalocado de tempo, é um online business. Lojas têm horas de abre, de fecha, dias de festa nacional, semana natal, ano novo, Páscoa, a loja está fecha. Horas que você está doente, você tem que estar fecha para a loja, porque você está trabalhando. Horas que você vai em férias, você tem que estar fecha para a loja. Então, tudo que os dias, que a loja está fechada, porque você está fazendo dinheiro. Mas se você está fazendo loja digital, você está vendendo um, todo dia, durante o dia. E três, você está vendendo muito mais, do que você está vendendo na loja física. E você está vendendo mundial. E se você está vendendo um produto digital, nunca é que acaba. Nunca eu começo a comprar mais. Você está conseguindo vender ilimitado. Meninos, esse que meninos de dois mil, só tem milhões na internet. Você não entende? Chame a nós mais um exemplo, para fazer você compreender. mais direto. Imagina, a boa é um comediante cabo-verdiano. A boa anda o mundo inteiro e está no show no palco. A boa passa horas, mais horas no ensaio. E a maior parte é só de noite. depois de um show, você sente grande canseira. Mas, é aquela que você está trazendo o bobo. Se você está seguindo o Money Lounge, você consegue transformar o talento de uma forma que você pode fazer milhões. Você pode fazer uma boa gravação de um dos melhores shows que você está vendendo. Um vídeo de um show está vendendo mais do que aquele show que você está vendendo. O show no palco é uma vez que você está vendendo. e você está vendendo, por exemplo, 100 ou 200 tiquetes. É só que alguém que compra a tiquete é aquela que volta a ganhar nele. Mas, você tem que pagar toda a despesa de aquela sala, luz, tudo. É pouco dinheiro que você pode restar. Mas, aquele vídeo de um show está vendendo muito mais dinheiro para um modo de você está vendendo para mais alguém na internet. Todo alguém que vai, que gosta de um show está vendendo para comprar como uma recordação ou está dar para ganhar presente. E, meninas, aquele vídeo está vendendo 24 sete todo dia de bovida. Mas, aquele show no palco é só aquele momento que você está fazendo ganho nele. Então, aquele comediante com aquele um vídeo online está fazendo mais dinheiro do que um comediante que está no mundo inteiro está fazendo o show no palco. Já nós entendemos que o comediante descaloca esse tempo desse trabalho. Hora que aquele comediante doente esse vídeo online está vendendo. Hora que aquele comediante vai em férias que o show online está comprado. E, assim, que os grandes comediantes americanos girem uma grande parte de seu dinheiro. Aí, eles girem dinheiro só no show no palco. E, poucas vezes três por ano que estão fazendo um tour e estão fazendo um show em outros países. Poumo de corpo é só um. Hora que o estrangeiro que estão fazendo um show está fazendo um vídeo de aquele show que eles dão está vendendo. Na Netflix eu tenho esse tipo de vídeo. E, assim, que eu também deve estar fazendo horas que eu tenho um negócio. A bobo que você está abrindo uma empresa para eu trabalhar lá durante a minha vida, Cacimê. A bobo empresa tem que estar enriquecido para eu conseguir gozar a minha vida. Querer um online business é uma maneira de descalocar o tempo de uma empresa. Outra maneira de descalocar o tempo é que outro alguém trabalha para você. Se eu tenho uma loja física vai ter tempo para os trabalhadores trabalham para você. Faz que ele só tem condição de pagar com alguém. Assim, pode relaxar mais e gostar da minha vida. Empreendedor que se trabalha e descalocar desse tempo é fazer dinheiro automaticamente sem investir o seu tempo nessa empresa. É esse tipo de negócio que pode enriquecer alguém. O último é E de escalabilidade. Ele é simples. É sim aquele exemplo de aquele comelhante que me deu antes. Mais um exemplo é pão quente. É quanto loja de pão quente que tem na capa verde? É vender produto ou serviço para mais alguém ou em mais lugares para conseguir fazer mais dinheiro ou vender digital para todo o mundo inteiro. Para a internet que tem limite via internet eu vou vender o mundo inteiro. um loja físico meta por ingir o seu dinheiro mas se eu abrir mais lojas eu vou ter mais despesas para morrer se tem mais alguém para eu pôr no trabalho ou mais alguém para eu pagar. Eu tenho que fazer muito mais ganho para eu conseguir pagar essas despesas. Se eu estou confortável com a empresa você está vivo tranquilo então aquelas dicas é capaz. Aquelas dicas são para alguém que quer fazer grande riqueza com essas empresas. Ok, ricos, já não está no fim do vídeo já tenho cinco dicas que podem ajudar a riqueza da empresa. Se você quiser deixar saber o que você acha do meu conselho deixe um comentário para baixo do vídeo no YouTube. Muito obrigado para todo alguém que está de hoje aquele vídeo até o fim. Também quem não esquece de se inscrever naquele canal nos dá um like e nos abre as notificações. Nos fica direto nos caixota nos dinheiro e até a próxima. Tchau, tchau!